Fala! Vou voltar por você, eu prometo. Sim, são menos... Correm-se perante seu novo Lorde. E protetor. O nobre Lorde Dagborg toma essa terra para modernar com graça e justiça. Débitos pardos e outros convidados a qualquer outro... ...nós, os cavaleiros negros ficariam aqui impassáveis até o... Acabou? Sim. Ele acreditou em você? Eu não faço ideia. Pela cocatriz. E temos um novo contrato. Não vai pagar muito, mas acho que vale o trabalho. Andou ocupada? É sua. A espada de um bruxo. Andorinha. Oh, linda. Posso? Aqui não. Você terá muitas oportunidades em breve com contratos de bruxo. Vamos tentar, então.